Aê, 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 uuuh! Começar? Nossa Senhora! É pra começar que hora? Agora vai! Oh, mas cadê o meu? Oh, como é? E aí? Vai pra que isso? Qualquer um tá tudo igual. Não vai. É isso. Aú! Arriba, ganderanza! We k boxを! Aú! Nelhi no! Not at&t! Arriba, arriba. Andra- 33-33333